Música Neste sábado a Academia Hidromania realizou mais uma edição do Festival de Natação com os alunos, com o objetivo de incentivar o esporte. Os pais vêm, trazem o aluno para poder ver o que o aluno está aprendendo, desenvolvendo da melhor maneira possível, os nadam. E é sempre, todo ano, tem esse Festival de Natação, sempre quando dá, a gente faz, porque as crianças vêm e aprendem, querem gostar para os pais. E os pais vêm e veem como o seu filho está desenvolvendo da melhor maneira possível, segurando o seu filho para poder nadar. O objetivo muito hoje dos pais é esse, trazer o filho para poder nadar. Depende muito da criança, tem a criança que vem para poder nadar, mas já tem uma noção. Então, querendo ou não, ela perde a questão do medo, porque às vezes tem medo, chega aqui, desenvolve como pode e chega no dia e dá para apresentar. São categorias, né? São categorias, no caso. A gente fez aqui a questão por tamanho, né? Porque a gente pega uma criança que tem 7 anos, vai competir com uma criança que tem 14 anos e tal, né? Mesmo que sabe nadar bem a criança de 7 anos, a de 14 não sabe ainda, no caso, não tem como colocar. Aí a gente colocou num tamanho legal para todos poderem participar. Então, vamos aproveitar para falar quais são os benefícios da natação. Talvez um pai ou a mãe que esteja acompanhando o programa nesse momento já querem matricular os seus filhos também. Vamos falar dos benefícios desse esporte. Então, os benefícios hoje trabalham muito a questão físico, né? O psicológico também da criança trabalha muito, mas hoje o benefício que eu acho interessante é a questão dos pais colocarem a criança para a questão do benefício dos pais mesmo, o medo. A criança perdeu o medo, né? Muitas vezes os pais trazem a criança para isso mesmo. Às vezes o pai vai em algum lugar e não tem como colocar o filho, às vezes por causa da questão de medo de colocar na água, a criança não sabe nada ainda. E o benefício maior que eu acho hoje é esse, a questão da segurança, né? Ansiosos para nadar, os alunos chegaram cedo e foram recepcionados com o café da manhã. Em seguida, deram início à competição. Como forma de incentivo, todos foram premiados com medalhas. Foi bem legal, mas eu não sabia que eu ia ganhar uma medalha. Eu achava que era um campeonato. Achava que só tinha uma medalha pendurada dali para ganhar. Ah, você ficou feliz? Fiquei. Ficou contente com a medalha. Tem quanto tempo que você faz natação? Ah, nem sei. Mas faz tempo. A competição foi muito legal. Eu tenho ido bem bom na piscina. Eu cheguei em segundo lugar. E você faz natação há quanto tempo? Eu acho que um mês, mas já fiz antes. E sabendo da importância da prática esportiva, muitos pais não só levam os filhos para a natação, mas também acompanham o desenvolvimento das crianças. Obrigado. 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 Olha, eu nado faz uns seis, sete meses e eu gostei bastante do campeonato, foi bem legal para mim. E você já nadava antes ou aprendeu aqui? Já não sabia nadar mais ou menos antes da natação. Conseguiu perder o medo? Uhum, graças a Deus eu consegui perder o medo, dar. Até mesmo quem acabou de iniciar as aulas já participou da competição. E para quem tem vontade de aprender, a Academia Hidromania atende todas as idades. É só fazer a matrícula. Muitos pais colocam seus filhos aqui na academia para aprender só a nadar. Ah, vou colocar meu filho para aprender a nadar. E aí aprende a nadar e não dá continuidade no esporte. A natação é um esporte, que é o esporte mais completo que tem. Porque além dele trabalhar o cardiorrespiratório, ele trabalha todo o grupo muscular. Então ele é o esporte mais completo. E aí incentiva os pais a dar continuidade aos filhos. Esse festival é para isso, para incentivar que os pais continuem com seus filhos aqui. Para que eles continuem se aperfeiçoando no esporte e natação. A maioria dos nossos alunos, ele é em torno de 4 anos até 18. Mas a natação na Academia Hidromania a gente tem de 6 meses, a partir de 6 meses de idade, até 100, 200 se quiser. E aí E aí